Hoje são 15 de outubro de 2020 e ali está o Papa Romeu Yankee Yankee Hotel vindo da capital de Pernambuco, capital pernambucana. O Papa Romeu Yankee Hotel vindo da capital de Pernambuco, capital pernambucana, capital pernambucana, capital pernambucana, capital pernambucana. O Papa Romeu Yankee Hotel vindo da capital de Pernambuco, capital pernambucana. O Papa Romeu Yankee Hotel vindo da capital de Pernambuco, capital pernambucana.